Música Vereador Cid Estrela, festa na Lagoa dos Estrelos. O senhor representando esse distrito há bastante tempo na Câmara de Vereadores. Como é que está esse São João para o senhor? Para mim é muito prazer e muita alegria hoje estar aqui comemorando a abertura desse São João aqui na Lagoa dos Estrelos. Com muitos amigos, muitos prefeitos. Quero parabenizar o prefeito primeiramente, o vice-prefeito Zé Nilton, o doutor João Estrela. Que programou toda essa população no nosso município. E isso pra mim é um momento de alegria. E a gente está aqui comemorando essa abertura da festa aqui do São João aqui na Lagoa dos Estrelos. E o senhor vai participar também na cidade de Sousa de 19 da abertura? Se Deus quiser. Estou participando em todas as aberturas do São João porque estou com problema de saúde. Não estou podendo tomar um aperitivo, né? Mas sempre quando posso faço presença. E pra mim é um motivo de muita alegria e de muito prazer ter o prefeito fazendo o seu São João em toda a região. Isso pra mim eu acho que é uma história pra Sousa. Vai ser uma história pra Sousa porque nunca veio prefeito fazer essas festas em toda a região. Que ele está fazendo uma coisa que a população pedia. E hoje ele está correspondendo com a população, com o pedido da população. E hoje ele está com a população, com a população, com a população.